Lagares da Beira passou a ter um centro comunitário para a realização de eventos culturais. O edifício albergou durante muitos anos o Cortel dos Bombeiros de Lagares da Beira e posteriormente foi sede de Associações da Vila. Custou a sua reabilitação 350 mil euros. Foi ser teorento e então achámos por bem fazer uma candidatura, também era uma reivindicação da Junta de Freguesia e achámos por bem que este edifício fosse reconvertido num centro comunitário para servir as associações num lugar onde se possam fazer espetáculos, onde fazerem e por isso é um investimento que teve o patrocínio da ADIBER como participação e por isso estamos contentes com aquilo que aqui foi feito porque Lagares da Beira tinha uma lacuna no ter um auditório como este para determinados espetáculos e hoje vai tê-lo. Isso para nós é importante. O investimento rondará por volta dos 350 mil euros porque esta obra foi de maneira diferente. Há uma adjudicação só e depois há uma do som, de um conjunto de coisas que foi separado. O médico Francisco Antunes ofereceu uma série de fotografias antigas relacionadas com a história do edifício. Esta casa não é de ninguém, é de todos nós. e esta casa tem que ser protegida. E eu desejo por ver-se lamentávelmente nas terras e todos os edifícios que começam a aparecer escrita nas paredes, que começam a haver vidros perdidos e esta casa para todos nós é uma casa preciosa, é uma casa para todos nós que tem-se estimada. Centro Comunitário é a nova casa para eventos culturais em Lagares da Beira. Lagares da Beira Lagares da Beira Láres da Beira